Estudioso, tudo que a gente tem dúvida, quando ele não sabe, ele corre atrás, estuda e é inteligente, muito estudioso, nós temos muito orgulho dele, ele fica muito feliz quando a gente vai buscar os estudos, faz uma pós, uma outra graduação, curso de extensão, sempre nos motivando, a pessoa que tem empatia, ele se coloca no lugar do outro, ele sempre se coloca no nosso lugar. O Celso, em primeiro lugar, eu vejo o Celso como um amigo, um amigo que não vive de equipe, ele não é um chefe, ele é um líder, ele está sempre nos motivando, o que a rei falou é a realidade mesmo, a alegria do Celso é a gente chegar com um diploma livre, ele colocando a nossa pastinha, né Celso? Ele está nos incentivando de trazer uma pós-graduação, ele está nos incentivando mesmo para os estudos. E assim, a unidade e a simplicidade dos Celso faz toda a diferença no nosso ambiente de verdade. Eu tenho Celso assim, não como gestão, mas como um amigo de verdade. E ele está nisso e a gente sempre fala que ele não está tão feliz. Eu gostei, Celso. Fico muito feliz, muito feliz. Eu também. Isso, eu, Clarinha. Isso, gente, aumenta a nossa responsabilidade e levar essa experiência nossa de gestão, para além dos muros da escola. Nós vamos fazer a diferença lá na Câmara Municipal. Estaremos com vocês. Então eu peço, estou aqui com essas duas funcionárias exemplares, tem muito amor pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Então, no dia 6 de outubro, eu peço que vocês digitem 13123. No dia 6 de outubro, gente, é 13123. Obrigada, pessoal. Obrigada. 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 Oh, 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 oh